A partir de agora, tanto a versão web quanto a de desktop do WhatsApp Business agora permitem respostas rápidas para perguntas frequentes, etiquetas para organização de contatos e conversas e também um filtro para gerenciar as conversas com mais facilidade. Atualmente, o WhatsApp Business conta com mais de 5 milhões de empresas usando a versão corporativa do app. O objetivo do mensageiro é fazer com que as companhias disponibilizem um atendimento mais rápido aos seus clientes, além de oferecer promoções mais segmentadas. Oferecimento LG. Fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator. Seu site sempre no ar. HostGator. Obrigado.